A Igreja Batista vem realizando em Andradas diversos projetos. E nesse final de semana acontece uma parceria com a Igreja de São Paulo e pela primeira vez na cidade, o Projeto Luz. Para falar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje, Guilherme Garcia Tonon e Maquiel Inocencio, são os convidados da sessão TV Atende. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Hoje a Igreja Batista, aqui na cidade de Andradas, como a gente já falou, ela vem realizando inúmeros projetos. Como é que surgiu a ideia do Projeto Luz? Na verdade, a gente já fez alguns projetos de impacto integral que a gente faz na comunidade. São vários profissionais atendendo a comunidade de graça, para poder fazer, para poder atender, alcançar essa comunidade mais carente, alguém que está precisando realmente de um auxílio. Na primeira edição que a gente fez, foi uns três anos atrás, veio a turma do Rio de Janeiro, da Igreja do Rio de Janeiro, da Tipiedade do Rio de Janeiro, veio, nos auxiliou, fez todo esse impacto. No ano seguinte, a gente fez nós mesmos por aqui, por Andradas, os mesmos profissionais de Andradas, que atenderam a comunidade. E esse ano surgiu no nosso coração chamar a Igreja do Brooklyn de São Paulo, a Igreja Batista do Brooklyn de São Paulo, para estar realizando esse projeto, que se chama Projeto Luz. Eles já têm um piloto lá em São Paulo, que eles têm esse tipo de projeto, e eles vão estar auxiliando a gente aqui nessa edição, desse impacto integral que a gente está fazendo. Para quem está em casa, entender, tem ação social, são médicos, tem a parte de estética, tem uma parte para criança, ou seja, é o envolvimento mesmo de toda a sociedade. Sim, sim. De todo tipo de profissional, na verdade, que vai estar junto lá com a gente. Vai ter na área da saúde, de estética, vai ter vários... cortar o cabelo, passar uma maquiagem, fazer sobrancelha, vai ter diversos tipos dessa parte de estética. Também vai ter a parte dos psicólogos, tem vários psicólogos também para poder atender a comunidade. Vai ter também o espaço da criança também, a Tarde da Alegria, que são vários missionários que vão vir também junto com esse pessoal de São Paulo. Para você ter uma ideia, vai vir 70 pessoas de São Paulo para poder auxiliar a gente nesse projeto. Então vai ser um projeto robusto, vai ter muita coisa para a gente fazer, muita coisa para poder aproveitar isso, a comunidade aproveitar esse projeto esse ano. Então vai ter a Tarde da Alegria. Ah, eu não posso ir porque eu tenho meu filho, eu não posso deixar ele em casa. Pode trazer seu filho porque não vai ter problema nenhum, ele vai ser bem assistido, vai ter várias brincadeiras para ele, várias coisas para ele poder realizar lá também nesse projeto. Esse cara aqui, ele é uma pessoa muito conhecida em Andradas, tem um vasto currículo e entre esses é um palhaço. É um palhaço. Quem passar em volta, próximo à igreja, está vendo uma lona de circo. Sim, ele chamou a atenção já. Exatamente. O ano passado eu estive com o Projeto Luz, nós fomos para Palhoça Santa Catarina. E lá, dentro de algumas conversas que nós estávamos fazendo lá, à noite, aquele cafezinho e tal, fazendo esse mesmo trabalho lá em Palhoça, Santa Catarina, nós tivemos essa ideia de fazer pela primeira vez no formato de um circo, onde esse circo, ele chega na cidade, no caso, escolhemos Andradas, ele vai servir toda a sociedade com esse assistencialismo, conforme o Guilherme estava falando, e à noite nós vamos fazer um grande espetáculo lá, chamado A Redenção. Esse trabalho, nesse formato de circo, quem passar lá vai ver, tem uma tenda de circo, todo o trabalho lá, então durante o dia as crianças terão oficina de malabarismo, terão oficina de palhaço, terão contação de histórias, vai ser muito legal, e além disso os pais podem estar passando por algum atendimento ali do projeto. E vocês escolheram tanto um domingo e uma segunda-feira, dia 23 e 24 de fevereiro agora. Domingo e segunda de carnaval? Isso. Exatamente. Exatamente. Os portões vão se abrir para a comunidade às 9 horas da manhã e vão fechar às 4 horas da tarde. Não vai ter horário de almoço nada, vai ser das 9 às 16 direto. Então, uma coisa que eu falo, traga seus filhos para conhecer esse projeto, porque vai ter muita coisa voltada para criança, voltada para não só criança e adolescente. Então, traga seus filhos, vai ser muito bacana, vai ter várias oficinas, que nem o Maquiel estava falando, vai ter aprendizado de muita coisa legal. Então, quem sabe não desperta um artista dentro do seu filho. Às vezes está faltando a oportunidade de conhecer o que seu filho pode oferecer. Então, é muito legal. Traga seu filho também, e de canja você traz seu filho e ainda vai ter um atendimento, você está precisando de fazer alguma coisa também, que vai ter atendimento livre para vocês também. Essas pessoas falam que não dá tempo de ir porque a criança não fica quenta, mas vai ter uma interação para essa criança poder brincar e poder aprender outras coisas também. E a família pode fazer todo o serviço de saúde aí, né? Com certeza, com certeza. Exatamente, terá um espaço lá especial para ela. E à noite o grande espetáculo, né? Você pode ir lá nesses horários e também estar tirando o teu convite, a entrada é franca, tá? Só prestar bastante atenção com a questão... É limitado a entrada lá. É limitado, exatamente. É limitado. À noite, né? À noite, à noite. À noite, exatamente. À noite ali é limitado um pouco. Então, você chega um pouquinho mais cedo e já retira o seu ingresso. Na hora que der o limite ali, talvez possa ser que nós faremos ali dois espetáculos. Como que vai ser esse espetáculo? O pessoal passa ali e fica curioso. Tem essa junção aí durante o dia. Você cuida da saúde e à noite você se diverte e ainda acaba se envolvendo com Deus, né? Exatamente. Eu não vou poder falar como vai ser porque... É, exatamente. Pode dar spoiler. Porque é uma surpresa. Mas eu posso adiantar algumas coisas assim, né? Por exemplo, o espetáculo vai ser numa forma de um musical. Então, vai ter música ao vivo, vai ter mágicos, vai ter malabarista e palhaços. Dança também. Vai ter teatro, vai ter dança. Vai ser muito legal. E o mais legal desse musical, desse espetáculo, é que ele vai transmitir uma mensagem. Eu tenho certeza que a pessoa que for lá, ela vai ser impactada lá com um conhecimento, um princípio, um valor ali que vai ajudar e ajuda muito na vida de qualquer um. Muito bacana esse trabalho de vocês aí nesses dias. Lembrando que não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. Pode ter qualquer idade. Já fizemos sim para atingir todo o público. Todo o público, em geral mesmo. Não tem idade, não tem classe, não tem nada. A gente só quer expressar o amor. E as pessoas que participam desse espetáculo são pessoas da região, como você, e pessoas também um pouquinho mais longe, né? Isso. Tem algumas pessoas. Tem de São Paulo, tem de Leme, tem ali mágicos profissionais. Tem pessoas profissionais ali trabalhando com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, é muito divertido. E o Projeto Luz tem um significado, tem um nome. Esse Luz é com S, não é com Z. O que significa, Guilherme? O Projeto Luz, muita gente perguntou para mim, que a gente já está divulgando. Nossa, Guilherme, escreveram errado Luz. Luz é com Z, não é com S. Que significa louvor, união e salvação. São os três princípios que a gente está trazendo com o espetáculo, redenção e com o projeto para integrar a sociedade também, para poder atender a sociedade. Então, é um projeto muito robusto, que vai ser, vai estar oferecido. É um projeto que veio de São Paulo, começou o piloto de São Paulo. O Circo Vida é um piloto que a gente está fazendo em Andradas. É a primeira cidade que está sendo aplicada o Circo Vida em Andradas. Então, é um privilégio para o Andradas trazer esse espetáculo para cá e trazer essa ação social do pessoal de São Paulo. E uma coisa que eu falo, é um projeto simples, ah, vou lá, só vai ter, não. É um projeto robusto, vai ter aparelhagem de som, vai ter bastante coisa. É um negócio bem profissional que vai ser colocado lá na igreja. E está sendo oferecido de graça para a população. Então, não tem nada para fazer no domingo, segunda-feira de carnaval. Vem com a gente, vem interagir com a gente, traga seus filhos para poder interagir. Em vez de deixar eles assistindo TV, fazendo alguma coisa, vem interagir, vem brincar junto com a gente também. Vai ter vários palhaços, vai ter bastante coisa para poder fazer. Ou seja, cuidando da saúde, né? Exatamente. Vai ter várias atividades ali durante o dia. E lembrando que o espetáculo é tanto no domingo e na segunda. Os dois dias. À noite. E o espetáculo é um pouquinho mais tarde, né? É depois do evento relacionado à parte da saúde, que envolve toda a comunidade, né? Isso, isso. Só voltando, vou falar um pouco dos horários. Vai ser às nove horas dos portões e vai ter às quatro da tarde. Depois vai ter uma pausa para a organização, tudo, o pessoal que vai trabalhar no circo. A partir das sete da noite já começa o horário do espetáculo. De árvores portões. Que árvores portões para o espetáculo, poder acomodar, fazer tudo. Vai ser um circo mesmo. Tem a tenda, vai ter as cadeiras, o palco do circo. Vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Pode ser o primeiro de muitos? Com certeza. Se Deus quiser. Queremos. Em nome de Jesus. Esse é um projeto piloto. Eu acredito que vai dar muito certo. Existe a possibilidade, assim, de fazer em outra oportunidade, mais para frente, no mesmo ano, ou ficaria só para o ano que vem? Vocês não pensaram nisso ainda? A gente está esperando. Talvez nós podemos trabalhar, sim, porque a ideia do circo é ele transmitir o amor de Deus, princípios e valores, por meio da arte. Eu trabalho e desenvolvo um projeto chamado Conexão, onde o que eu trabalho? Trabalho com desenvolvimento sócio-educativo, jovens e adolescentes, por meio da arte, por meio do esporte. Eu também sou professor de Karatê, o pessoal me conhece muito. Então, eu uso tanto o Karatê quanto a arte para transmitir princípios e valores que vão ajudar a formar um cidadão melhor. Então, talvez esse espetáculo, nesse formato, talvez seja somente nessa época do ano, uma vez no ano. Mas, às vezes, outras atividades, como o palhaço do circo-vida, pode estar indo na sua escola, pode estar indo na sua empresa, pode estar indo no aniversário do seu filho, por exemplo. Os mágicos podem estar indo. Então, durante o ano, eles terão atividade e todas as esquetes que são montadas pelo circo, ela tem esse objetivo de transmitir um princípio e transmitir um valor. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, mas antes que vocês deixassem um convite, reforçassem esse convite para a população não só de Andradas, como a região que nos acompanha, para participar, tanto esse domingo, dia 23, quanto na segunda-feira, desse Projeto Luz, que com certeza vai ser uma luz para Andradas e com a participação de muitas pessoas, não só na questão de médica, de estética, nessa questão médica, como também nesse espetáculo aí que aqueceu um pouquinho o coração do pessoal daqui. Com certeza. Temos que trabalhar o físico, a alma e o espírito. O espírito. Não é verdade? Isso mesmo. Então, a gente convida vocês a virem conhecer esse projeto. Esse projeto, como eu falei, é um projeto muito robusto que está vindo para Andradas, como a gente já falou aqui durante a entrevista. Venha conhecer. Vai ser um negócio bem gratificante para a gente. Vai ser um privilégio receber vocês aqui nesse projeto. E vai ser muito bom. Vai ser um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento. E vai ser várias coisas preparadas para vocês mesmos. Então, não deixa de perder essa oportunidade, não. Não deixa a preguiça falar mais alto ou alguma coisa desse tipo. Venha participar, que vai ser muito interessante e vai ser muito proveitoso para todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigada, galera. Conversamos hoje na sessão TV Atente com Guilherme Garcia Tonon e Maquiel Inocêncio sobre o Projeto Luz que acontece em Andradas no dia 23 e 24 de fevereiro. Obrigado. Deus bençoe.